Olá a todos, estão bem-vindos a mais um Osteotalk, mais um podcast, desta vez vou estar a conversa com o Alexandre Nunes, ou devo dizer o doutor Alexandre Nunes. O nome deste podcast, o título é o tema modelos biopsicossocial e biomecânico em osteopatia entre crenças e ciência. Vamos falar sobre isto mesmo, o modelo biopsicossocial, o modelo biomecânico, aquilo que são as crenças da profissão ou de alguns profissionais ou da profissão no geral, aquilo que é apoiado ou não na ciência, numa prática baseada na evidência ou não, basicamente é sobre este tema altamente pertinente, altamente atual que vamos conversar. Alexandre Nunes, apresento, é doutorado em Reabilitação pela Faculdade de Medicidade Humana, tem um mestrado em Cuidados de Saúde no Sistema Muscoesquelético pela Keele University, é graduado em Osteopatia pela Oxford Brookes University, em sucessão com o Centro Osteopático de Lisboa, é coordenador do curso superior de Osteopatia na Escola Superior de Saúde Jean Piaget, de Silves, no Algarve, e é docente também no curso superior de Osteopatia, na Licenciatura na Escola Superior de Saúde Atlântica. É uma pessoa que eu já conheço há bastantes anos, que temos algum contacto, de resto é sobre a sua coordenação que eu dou também aulas no Piaget, portanto de vez em quando partilhamos assim as nossas aflições e também as nossas questões e não podia ser mais atual, sai no IJOM, no International Journal of Osteopathic Medicine, foi publicado no dia 4 de junho de 2022, um paper onde o Alexandre participou e também alguns alunos, o Ricardo Cruz, a Catarina Silva e a Mónica Diniz, que foram alunos, foram os primeiros finalistas da Licenciatura de Osteopatia, e o nome do artigo tem The Portuguese Osteopath's Attitudes Towards a Biomechanical or Biopsychosocial Model in the Approach of Chronic Low Back Pain, a Cross-Sectional Questionnaire Based Survey. A referência bibliográfica vai estar como é habitual disponível depois no canal do YouTube e nas redes sociais. E portanto a postura, a atitude dos osteopatas perante o modelo biomecânico ou modelo biopsicossocial na sua abordagem a pacientes com dor crónica lombar. E basicamente a conclusão do estudo diz o seguinte, os osteopatas portugueses tendem a adotar um modelo biomecânico em vez de um modelo biopsicossocial no tratamento de pacientes com dor lombar crónicas. Os osteopatas parecem concordar que a dor lombar crónica se deveu inteiramente a danos nos tecidos, indicando fortes crenças biomecânicas sobre a dor que podem, em última análise, influenciar as suas decisões clínicas. E abria agora aqui o debate, ou as questões, tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar. No entanto, ia-te perguntar, Alexandre, já de início, provavelmente já tiveste tempo para pensar sobre estas questões, provavelmente também a conclusão não te surpreendeu, e tens assim alguma análise, alguma coisa assim mais generalista que queiras falar sobre este estudo, sobre esta conclusão, alguma introspecção sobre profissional e etc., e académica. Olá Bruno, obrigado para antes de mais, agradeço imenso o convite que fizestes. E se calhar poderia começar-se a permitir-vos a falar um bocadinho sobre a importância de um estudo. Ambos já andamos aqui há bastantes anos, e no fundo a publicação deste estudo é algo, é um processo longo, do qual tu tens um papel muito importante, que no fundo foi, portanto, isto é o fruto da regulamentação da profissão em Portugal, de muitas lutas que houve, uma das lutas que tiveste envolvidas, portanto, pela regulamentação do IVA, que depois culminou, desde a Lei de 2003, como sabemos, 2013, culminação depois da Lei de 2014, para que estabeleceu, portanto, o regime da licenciatura de osteopatia. O professor Jorge Esteves, depois fez o, portanto, um plano de estudos para o Instituto de Piaget, que foi o primeiro a ser acreditado, e depois outras escolas seguiram. Silves, depois, entretanto, eu comecei como coordenador em Silves, e portanto, no fundo, este estudo é o culminar disso, ou seja, é o culminar de uma primeira fornalha de licenciados em osteopatia em Portugal, que, esforçados e dedicados, numa altura de plena pandemia, se provou que é possível fazer algum tipo de investigação e investigação de qualidade, que acaba por ser publicado num dos principais jornais de osteopatia em termos internacionais, como fator de impacto já de dois, e é relevante, é muito relevante, e se a gente olharmos, portanto, para o próprio estudo em si, no fundo, é uma tentativa de uma replicação de estudo que foi feito já, apenas e só Reino Unido e Austrália, portanto, isso é importante dizer, portanto, falta muito fazermos estes tipos de estudos em outros países que têm osteopatia. Aliás, deixa-me só dizer que estes alunos em particular eram dos nossos melhores alunos no quarto ano, e quando o professor Jorge Esteves publicou ontem no LinkedIn o estudo, teve depois várias respostas de pessoas que o conheceram na altura do Reino Unido, imagino eu, o pessoal que estava a falar inglês, enfim, o conheceram no seu percurso profissional e académico, e havia alguém que falava, inclusive, exatamente num estudo que foi feito há não sei quantos anos no Reino Unido, onde, pelo contexto, dava a entender que o professor Jorge também esteve envolvido nesse estudo, mas havia alguém que dizia, é pá, Jorge, isto parece a conclusão deste mesmo estudo que nós fizemos há uns anos atrás, exatamente era a mesma, chegámos à mesma conclusão, mas noutro país, no caso do, creio que seja do Reino Unido, mas houve vários comentários deste tipo, e que é uma coisa interessante, que não é uma coisa, esta conclusão não é restrita a Portugal, mas a outros países com osteopatia já há muito mais tempo. Ah, sim. Ok. Outro ponto importante é que este, o título do estudo, foram os alunos que escolheram, portanto, não foi, eu e o professor Jorge apenas dámos, portanto, as ferramentas para eles, para estudarem aquilo que eles, que eles pretenderam, portanto, foram eles que quiseram estudar, no fundo, o modelo biopsicossocial, que também se traduz um pouco a metodologia que pretendemos, em termos de um estudo de PAG, foram eles que assim entenderam, e na altura, portanto, o possível foi realmente fazer um questionário que pudesse estudar esta temática. Relativamente à tua questão, basicamente eu estava muito a contar que os resultados do nosso estudo fossem, fossem de acordo com aquilo que tivemos, ou seja, existe uma maior tendência para aplicar um modelo biomecânico, em vez de um modelo biopsicossocial, portanto, no tratamento ou na gestão de pacientes com dor crónica lombar. Nada que eu não ficasse já a contar, é o que a equipa de investigação, eu e o professor Jorge, não estivéssemos à espera. E quem diz dor crónica lombar diz muitas outras coisas, não é? Portanto, não é zona dor. Sim, claro. Mas neste tempo que tiveste assim para pensar e para fazer estas introspeções e introjeções também, porquê é que achas que isto acontece? O que é que achas que falha? À medida que estava a ler isto, fez-me lembrar de imediato um estudo que saiu há pouco tempo, por um estudo causal na área da Físio, que era um estudo muito interessante, era um estudo causal, pretendia demonstrar causa e efeito, ou seja, que questões havia nos pacientes e como é que se podiam responder a essas questões, qual era quando o paciente tinha uma dúvida sobre a sua dor, ou se ia ficar melhor, como é que a área da Físio podia responder, ou respondia, quais eram as expectativas do paciente, se eram encontradas ou não, quais eram as, no fundo foi um conjunto de questões que foram feitas tanto da fisioterapeutas como a pacientes e perceber aqui, em termos de causa e efeito, se estavam a ser correspondidas as expectativas e os dados eram transversais. Então havia quatro questões colocadas, que era basicamente a que os pacientes colocavam, que foram colocadas aos pacientes, mas tinha a ver com as suas, no fundo com as suas, a experiência em consulta, que é este profissional, estou a falar da área da fisioterapia, este profissional pode-me tirar a dor, ou seja, eu tenho a dor e será que ele me pode ajudar a tirar a dor? A segunda questão que tinham era o que é que eu tenho e se vou melhorar? O que é que eu tenho, o que é que se passa comigo e se vou melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar enquanto paciente? E finalmente a última questão era, aquilo que eu espero do fisioterapeuta ou da fisioterapia, aquilo que eu espero é basicamente um plano terapêutico, sobretudo um plano de exercícios, exercícios para a minha condição, para o meu problema. Isto tinha a ver basicamente com estas quatro questões, que depois também foram feitas aos fisioterapeutas, o que é que eles achavam que respondiam às questões dos pacientes, tinha a ver basicamente com questões de medo e segurança, tinha a ver com questões relacionadas com se o tratamento era adequado ou não e se ia ter alívio ao tratamento, tinha a ver com questões de o paciente querer ter autonomia e ser proativo para, e tinha a ver com a expectativa do doente sobre o tratamento, ou seja, ele expectava que fosse receber um plano de exercícios e não sei o quê. E eu achei isto tudo espetacular, porque isto o transporte para, as duas áreas podem ser muito semelhantes, pelo menos num contexto clínico, de consultório. Num contexto clínico, são áreas que tentam responder às mesmas questões e que têm basicamente os mesmos desafios, que é esta ideia das expectativas do paciente, se existem guidelines ou não para determinar o tratamento, qual é a nossa identidade no fundo, etc. E eu perguntava-me, nesta altura, perguntava-me como é que nós osteopatas, se tivéssemos estas quatro questões, quais são as expectativas do paciente em relação ao nosso tratamento, que expectativas é que ele tem. Eu diria que a maior parte das vezes tem a ver, se olhar para um site e tem osteopatia, ou umas imagens, etc., a maior parte das vezes tem umas mãos e tem umas manipulações e está à espera de receber um impulso e a coisa fica bem na altura. O que é que eu vou fazer para melhorar? Muitos pacientes estão na dúvida se o osteopata vai-lhe dar exercícios para casa ou não, porque associam muitas vezes à fisioterapia, eventualmente haverão alguns, mas não há tanto, começa a haver cada vez mais, mas não havia tanto, nem existe ainda tanta ideia de muita autonomia ao paciente, é muito uma coisa mais temporária que fica ali no consultório. Cada vez há mais a ideia de dar autonomia ao paciente, como é óbvio, não sei se usamos muito isso na generalidade. E depois, se o tratamento me pode tirar a dor? Há muito aquela coisa que o osteopata é quase o último profissional aonde se vai, eu estou a falar, evidentemente, na realidade portuguesa, é o último profissional aonde se vai, a ideia é quase o osteopata tem que me pôr bom, esta é a última linha aqui e coisa e tal, se não fica bom numa ou duas vezes é porque o gajo não é bom. Hoje em dia ouve-se muito o meu osteopata, ouve-se muito a ideia de trocar de osteopata, este ainda não é para mim, gosto mais do outro, agora vou experimentar outro. Então, há questões aqui que são fundamentais à nossa existência profissional, que é como é que nós podemos dar a volta a isto, ou seja, há uma série de questões, o que é que está a falhar na ideia da aplicabilidade do modelo biopsicossocial na nossa área, o que é que está aqui a falhar em termos de comunicação, etc., quais são os desafios que os osteopatas têm, ou que os clínicos têm para perceber a ciência, ou vice-versa, ou da aplicabilidade desse modelo na sua prática clínica. Aspetativas do paciente, não é? É um desafio gigante, porque educar o paciente e desconstruir aquelas crenças é um desafio gigante, portanto, o que é que tu achas sobre isto? Eu sei que tu pensas sobre estes temas, o que é que tu desenhas aqui para a frente que pudéssemos começar a dar a volta a esta questão? Em primeiro lugar, é identificar estas questões, mas depois, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Ah, tenho, 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 tenho bastante coisas para podermos falar e discutir. Bem, primeiro, acho que a tua primeira questão foi realmente do porquê deste modelo em osteopatia, não é? Bem, acho que existem vários pontos que podem sustentar isso. Mas, primeiro de tudo, o modelo em saúde em Portugal continua a ser o modelo biomédico, não é? E, portanto, o modelo biomédico e o modelo biomecânico estão interligados, portanto, é uma forma muito semelhante de pensar, não é? Temos que olhar, portanto, por caso, o IASPO, em 2021, anunciou que foi mais uma vez o ano contra a dor lombar crónica e os números apontam que 90% da dor lombar é não específica, ou seja, não conseguimos dar aqui uma causa patológica. E, de facto, temos que pensar que quando não temos uma causa patológica, não podemos continuar a abordar o paciente sobre o modelo biomédico ou biomecânico, temos que ter um outro modelo para abordar o paciente. Um outro ponto importante é que o modelo biomecânico tem fortes raízes em termos de osteopática. Podemos dizer que continua ainda hoje a ser um modelo predominante em termos de osteopatia. temos end-referências que apontam para isso e continua a ser ensinado na sua maioria, na sua amplitude ainda. E, sobretudo, quando temos isso, outros estudos que apontam, quando temos, no fundo, daí a utilidade de termos ensino superior em osteopatia, quando temos cursos de... como foi também a nossa realidade, a formação tem que apontar um bocadinho mais, ou seja, é mais simples para apontar para o modelo biomecânico. Digamos, esses são, penso que são alguns pontos que podem ainda justificar o porquê dessa tendência. Um ponto que acho que... Eu ontem brincava com os alunos do primeiro ano e dizia, pá, enquanto vocês... Enquanto continuarmos a olhar para livros de osteopatia e a estudar osteopatia e nos aparecer imagens como o Handel Taylor Still ou o Little John a segurar ossos e a mexer em ossos e olhar para os ossos e não sei o quê, estas memórias vão ficando sedimentadas em zonas do vosso cérebro que acabam por, no fundo, condicionar... É uma espécie de teoria que eu tenho. Acabam por condicionar depois o futuro, a vossa... Até porque é fácil perceber se uma coisa está para a frente ou se está para trás é uma coisa fácil. Toda a gente percebe no primeiro ano. Perceber se um osso está assim, se está assado é facilmente visualizável, enquanto se formos falar em células, o sistema nervoso é uma coisa complexa. E, portanto, e depois olhamos para os livros de facto da época e é tudo muito osso, osso, osso e cruna, etc. Acaba por mesmo de forma inconsciente ficar sedimentado, tatuado nas nossas zonas de memória e eu acho que acaba por sempre... Acho que é capaz de ser um dos fatores que condiciona a nossa prática. E outra das coisas é o facto de ser fácil. É fácil, isto é, estás cansado, estás com pouco tempo, tens montes pacientes para ver, não tens de pensar muito, tá, tá, é uma coisa fácil, não é? E acho que todos nós fazemos assim. Sim, desculpa, Tarashen. Exato, pronto. Um outro ponto importante e, sobretudo, como tu sabes, seja para a dor lombar como para a dor cervical, portanto, uma das linhas de tratamento ou de primeira intervenção é realmente a terapia manual, onde a osteopatia está incluída nessa linha de abordagem. e as técnicas que melhor, ou seja, efeito tem na redução, neste caso de dor, são de facto as técnicas manipulativas, as técnicas de impulso. Portanto, neste momento, se queremos, em termos de eficácia das técnicas osteopáticas, são essas as técnicas, técnicas de mobilização e manipulação, são as técnicas que mais efeito temos. Não quer dizer que não existem outras técnicas que não tenham efeito, realmente necessitamos de mais estudos. Mas acho que aqui também existe... Um efeito de hipoalgesia. Não que se diga. Sim. Mas acho que existe aqui um ponto importante, ou seja, que isso é também uma má interpretação da aplicabilidade do modelo biopsicossocial. Ou seja, porque não é o facto de estarmos a fazer uma técnica de impulso que não podemos estar a aplicar o modelo biopsicossocial. Ok? Portanto, depende muito da comunicação e isto vai de encontro a uma das perguntas que esse estudo fez. Ou seja, se vamos de acordo às expectativas do paciente ou não. Ou seja, se o paciente tem uma expectativa que a manipulação vai melhorar, ok? E que, de facto, se nós como osteopatas acharmos que não há contraindicações, que é seguro fazer essa técnica, tudo aponta porque podemos ir de acordo com a expectativa do paciente. Agora, isto tem por base a narrativa que nós vamos utilizar, não é? Se vamos utilizar aqui uma narrativa, claramente, que é algo do... Ou seja, que é uma explicação biomecânica, ou às vezes, tradicionalmente, que é algo que está de fora do sítio e vamos manipular para colocar no sítio, claramente, que é um pensamento biomédico ou biomecânico. claramente, se usarmos uma narrativa, ok? Que isto, o principal efeito da técnica é a rotação de dor, um efeito hipologésico, ok? Se calhar estamos a fugir um bocadinho disto, porque o modelo biopsicossocial também tem a dimensão biológica, não é? E, portanto, temos que... E essa... Essa parte é importante. Também temos que mencionar que, e por isso, o professor Jorge Esteves está a trabalhar noutros modelos, o modelo, como tudo na vida, o modelo biopsicossocial também tem as suas... as suas limitações, não é? E por isso, necessitamos no futuro de... provavelmente de alguns modelos. Eu sou também... Eu acho que o próprio modelo tem algumas limitações, mas depois podemos discutir isso um pouco. Qual o modelo? O biopsicossocial. O que eu acho, e isso vem descrito no nosso artigo, é que quando aplicamos o modelo biopsicossocial, estamos a seguir, ou seja, é mais fácil de seguir ou estamos a aplicar as diretrizes de tratamento para uma lombar e isso o modelo biomecânico não permite. E isso vem discutido num artigo, ok? Ou seja, porquê? Porque o modelo biomecânico assenta muito que se a dor está pior é porque existe uma lesão de tecidos, aponta nessa lesão de tecidos e, portanto, quando temos isso, os aconselhamentos que nós damos ao paciente pode ser, se calhar, mais um repouso e ele se manter ativo ou se estiver a fazer algum exercício físico sentir um bocadinho de dor, pá. e isso claramente não é de acordo com as diretrizes que hoje apontam para a dor lombar. Portanto, eu acho que uma das grandes vantagens realmente de seguirmos o modelo biopsicossocial é que na prática clínica é mais fácil de implementarmos, portanto, as diretrizes para quem sofre dor lombar. E isso não vai acontecer quem segue um modelo diferente porque muitas dessas diretrizes estão apoiadas neste modelo biopsicossocial, sim. E há aqui um grande desafio que é se as técnicas manipulativas e a mobilização, mas a mobilização podíamos discutir até sobre o efeito na biomecânica dos tecidos das mobilizações porque depois podemos ter várias formas, não é? Vários ritmos, se é estáticos se não é estáticos, se é dinâmico, quanto tempo, etc. Mas as manipulações, sobretudo, se têm este efeito de hipologia, ou seja, de atuar na dor e diminuir a dor, depois temos este grande desafio que é se vamos intervir na dor, a dor desde logo é uma experiência altamente subjetiva e pessoal e depois começamos a entrar aqui em mares complicados. Mas estavas a falar e eu estava-me a lembrar que eventualmente, quer dizer, esta ideia do modelo biopsicossocial que não tem que ser uma espécie de elefante na sala porque se calhar a maior parte dos osteopatas a saber com mais ou menos consciência acaba por usar o modelo biopsicossocial de forma genérica. isto é, quando vamos de encontro às expectativas do paciente, às crenças do paciente, às percepções do paciente e quando não vamos contra as suas próprias percepções e quando, no fundo, como falava o professor Jorge na ideia desta relação diádica é não ir contra o paciente, mas sim ir de encontro ao paciente e no fundo apoiá-lo na sua vontade, nas suas crenças, na sua percepção e se tivermos que fazer alguma coisa é, no fundo, assegurá-lo de que as coisas estão assim, ou assado, enfim, que estão melhor. Mas, dizia eu, se aplicarmos técnicas e uma comunicação que, no fundo, vá de encontro àquilo que o paciente percepciona, aquilo que espera e que vá de encontro à uma comunicação positiva e construtiva do seu problema faz parte desta ideia de intervenção na esfera psicológica. Se usarmos técnicas físicas, de mobilização física do organismo físico, estamos a estimular, sei lá, sistemas neuroimunitários, enfim, dos mais variados sistemas que promove, eventualmente, também uma hipologia, também uma melhoria da biomecânica das propriedades do cologênio, por exemplo, ou do próprio estudado informatório. E, portanto, estamos a intervir numa área mais da biologia, da bio. E, depois, se falarmos, e creio que a maior parte também há muita gente a falar, se falar num contexto de ergonomia, num contexto de trabalho, num contexto de atividades posterior, etc., acabamos por estar também na esfera do social. E, portanto, no fundo, aqui a questão, acho eu, não é tão um modelo biopsicossocial de uma forma genérica, é quando vamos atuar num paciente cuja queixa principal é a dor, o que é que este paciente tem, é mais da parte, o que é que eu vou fazer? É mais a parte bio, é mais a parte social, é mais a parte das crenças, é mais a parte da cronicidade, é mais a parte aguda, como é que eu vou encaixar aqui a minha dinâmica de tratamento, não é? Sim, porque, assim, porque é que um modelo biopsicossocial é, de facto, importante, bem, porque grande parte da literatura aponta que a maior parte das barreiras para a não recuperação de quem tem dor crónica são, de facto, barreiras do foro psicossocial, não é? Portanto, crenças, medos, trabalho, ansiedade, depressão, ansiedade, portanto, stress, stress, ok? E, portanto, se vamos abordar apenas usando o modelo biomédico ou, neste caso, biomecânico, não estamos, no fundo, a abordar esses fatores, apenas estamos a apoiar em fatores mecânicos que têm que ser uma parte da abordagem, não é? se temos parqueza muscular, se temos outros fatores que são fatores biomecânicos que têm que ser uma parte mas que não pode ser a única, não pode ser a única parte nem sequer muito, nem sequer é de tudo a parte mais importante, portanto, temos que, no fundo, e isso, abordar o paciente numa perspectiva biopsicossocial, permite isso, ou seja, permite nós avaliarmos melhor e integrarmos melhor estas barreiras que são os fatores psicossociais e permite-nos também seguir melhor, como disse há pouco, as diretrizes para o tratamento da dor lomba. O que muitas vezes isso implica e que tem sido muito discutido e às vezes afasta às vezes também um bocadinho dos osteopatas é que quando estamos a falar do modelo biopsicossocial pensamos que temos que fazer algo diferente do que aquilo que nos foi ensinado daquilo que fazemos quase que às vezes parece que isto é quase não tocar os pacientes quando é rigorosamente o contrário ou seja, continuamos realmente a fazer as mesmas técnicas os mesmos procedimentos às vezes com uma linguagem diferente se calhar em vez de nos focarmos nos aspectos negativos de uma pessoa é focarmos nos aspectos positivos da pessoa se calhar é isso que falta um pouco darmos mais confiança às pessoas que as coisas estão os mesmos testes em vez de dizermos o que está mal também dizermos o que está o que está bem portanto no fundo é fazermos o mesmo mas um pouco de maneira diferente dependendo um pouco também da pessoa que temos à nossa frente isso é um pouco como estava a dizer uma das das dificuldades do modelo biopsicossocial que não é que é transversal portanto há quem esteja a fazer muita investigação e mesmo doutoramentos nesta área ou seja quando nós vamos avaliar quem está a aplicar o modelo biopsicossocial quando vamos ver o que é que a pessoa o que é que estamos a fazer na prática acabamos muito por fazer a dimensão biológica não é e essa é de facto um dos pontos do modelo biopsicossocial podias referir essa última parte acabamos porquê? porque estamos muito a fazer portanto a dimensão biológica a aplicar em termos de tratamento sim sim é um exemplo um exemplo que é um dos pontos que eu acho que temos que é um pessoalmente uma das minhas uma das dificuldades dos pontos que não é possível aplicar o modelo biopsicossocial no fundo na parte social não é? porque nós como osteopatas grande parte dos fatores sociais não descalve a nós ou não conseguimos nós atuar portanto o meu doutoramento até foi em dor cervical com trabalhadores com computador quer dizer e muitos muitas destas causas têm a ver mesmo com a organização do trabalho portanto um trabalhador que trabalha sobre um um ambiente de stress contínuo o que é que nós podemos fazer com a osteopatas não podemos ir falar com o patrão para dizer põe lá uma musiquinha para os seus trabalhadores não conseguimos alterar esses ambientes podemos dar algumas medidas ao paciente faça um bocadinho de exercício para baixar um bocadinho o stress que sente faça um bocadinho uma respiração diafragmática mas aí estamos a atuar na dimensão biológica não estamos a atuar na dimensão social porque ele vai trabalhar segunda-feira e vai estar novamente com o patrão super chato com aquele ambiente de stress ou seja estamos a dar aqui medidas um bocadinho podemos trabalhar também a parte psicológica outro profissional para lidar um bocadinho melhor com o ambiente mas mais uma vez não o aspecto social não estamos a conseguir alterar e se calhar nem cabe a nós enquanto osteopatas conseguirmos alterar esse aspecto social portanto podemos dar aqui mais algumas medidas mas mais uma vez podemos pensar ok eu estou aqui para ele tentar reduzir um bocadinho o stress mas o que eu estou a fazer é biológico vou tentar diminuir o stress que ele sente dando outras ferramentas mas não vou conseguir mudar a parte social é importante sempre permite-vos explorar fatores de stress ansiedade que o paciente tem em termos sociais em termos familiares permite-nos também perceber muitas vezes os pacientes isso é de facto importante ou seja pacientes com dor lombar eu não brinco com os meus netos não brinco com os meus filhos ou deixo de sair à noite e aí temos uma dimensão para ele conseguir melhorar ou ter essa parte social mas muitos aspectos sociais nós não conseguimos e quando damos algumas ferramentas ao paciente estamos a atuar na dimensão biológica é aquilo que eu acho que acontece e muito que a literatura diz mesmo alguns estudos que apontam mesmo para a própria educação da dor não é? podemos estar aqui a pensar na parte psicológica mas quando a própria educação da dor recai sobre aspectos de neurofisiologia é mais uma vez a dimensão biológica não é? portanto é um bocadinho é um bocadinho isso e é um pouco a ideia ou seja isso que tu estás a dizer acaba por o encontro a uma coisa a ideias que se fala muito hoje mas que já se falava há 150 anos atrás era esta a ideia da fundação da osteopatia que o organismo o ser humano não está divisível não é divisível do seu contexto interno é externo físico e mental eu até falava de espiritual e portanto no fundo também intervirmos numa parte biológica também estamos a afetar as outras partes as outras componentes nem temos que acho que não cabe a nós também pensar que só estamos a fazer a intervir na parte biológica porque essa vai afetar outras áreas também até não sei se isto já aconteceu mas já me aconteceu a mim algumas vezes ter pacientes que se sentem melhor há uma descarga hormonal que pode acontecer pós-tratamento de hormonas tipo serotoninas e dopaminas etc e que até não do tratamento em si não foi o tratamento nem as minhas mãos que tiveram um efeito miraculoso mas que aquilo culminou num certo contexto social e pessoal que depois as pessoas até tomaram uma atitude de vida mudaram disto e mudaram daquilo às vezes conversas com o osteopata levam a pessoa a fazer exercício a falar com o patrão a mudar de ergonomia a comprar uma cadeira e portanto nunca se sabe até que ponto é que vai de facto a nossa intervenção mais direta ou indireta nestas três esferas mas o que é muito engraçado e tu falavas de novas ideias e novas teorias é que a neurociência tem de facto sobretudo nas áreas do stress há duas áreas muito grandes as áreas da dor que emergiram há cerca de 20 anos e começaram a ser estudadas mas as áreas de stress hoje em dia têm sido muito estudadas e há ferramentas muito interessantes que têm sido usadas como desde o movimento dos olhos a forma como se tratámos um paciente estamos a intervir mecanicamente diretamente nos tecidos mas se o paciente estiver a fazer desvios laterais dos olhos ou seja a usar os retos laterais e os retos internos mas ao mesmo tempo estamos a tratar o paciente mas que simulam a progressão para a frente ao olhar para o horizonte etc há estudos que mostram que este desvio lateral tem ação inibitória da dor porque estimula enfim núcleos parabraquiais e coisas assim mas há coisas o próprio tratamento durante o tratamento se o paciente visualizar determinados estados ou estadios em que se sinta bem portanto há imensa coisa de facto a surgir eu não sei se viste ontem um paper que saiu do Paul do pessoal do Coma não me lembro dos autores só me lembro do Paul em que diz o Jorge é um deles sim o Jorge é um deles o Jorge era um deles exatamente o Jorge acho que sim sim bom era um estudo que avaliava a mobilidade eram testes de mobilidade convencionais mas em que ao mesmo tempo que se avaliavam o paciente neste caso estava envolvido em tarefas complexas mentais é perceber no fundo quais eram as variações físicas perante determinadas tarefas complexas e portanto para fazer o paralismo no fundo como é que o corpo se comporta a mobilidade se comporta etc quando o paciente está envolvido em termos de intelectuais ou mentais noutras coisas para adequar no fundo a nossa área de intervenção a isso há imensa coisa de facto a surgir o que é que achas que falha quando ou que pode estar aqui a falha ou seja quando quando pensamos em Portugal podemos ter aquela coisa daquela desculpa de ok a regulamentação existe há pouco tempo as licenciaturas só desde 2016 as licenciaturas precisam de algumas reformas existe algum reformismo que precisa de acontecer mas quando olhamos para outros países com regulamentação há 40 anos e que o osteopata ou os osteopatos continuam a ter uma intervenção que é muito física muito mecânica eu às vezes já não tanto mas ainda sigo uns grupos no Facebook de osteopatia sobretudo do Reino Unido e continua-se a falar muito da avaliação como é que está o ILEA que está anterior se está posterior etc há escolas de osteopatia que continuam a falar muito das leis de Friat e disto e daquilo eu perguntava o que é que achas que falha em termos de somos poucos são poucas instituições a falar de ciência a produzir ciência há pouca há pouca literacia científica há está está demasiado encaixado na nossa memória esta coisa das dos segmentos osteoarticulares que não é difícil sair é quase como uma aprendizagem quando os miúdos são pequeninos aprendem determinadas coisas depois é difícil desconstruir aquela aprendizagem o que é que tu achas que pode ser feito ou que está a acontecer aqui bem primeiro acho que também mais uma vez assim tanto em termos dos estudos feitos na Austrália como no Reino Unido aponta aponta para um modelo biopsicossocial do que tanto do que tanto portanto em Portugal que também foi igual a Espanha não houve no estudo que eles fizeram em 2020 embora uma amostra ainda mais pequena o nosso mais mais estudos em mais países para avaliarmos esta esta realidade anos os países portanto o Reino Unido e a Austrália tem portanto tem osteopatia e ensino superior há muitos anos esse pode ser um ponto que faz falta ou seja estamos agora com os primeiros licenciados os primeiros licenciados que não responderam portanto a este estudo podemos daqui a uns anos fazer novamente o mesmo questionário e ver como é que como é que está portanto a própria como é que está a abordagem osteopática sim ou não no entanto o nosso já aponta para aqui para um ponto importante ou seja a maior parte dos osteopatas aponta por exemplo como stress como um ponto importante em termos será que isto já é um ponto de viragem esperemos que sim temos que ver no futuro se já estamos perante esse ponto mas claramente sim claramente eu acho que falta bastante portanto estes novos conhecimentos de dor e de neurofisiologia e de forma de pensar em termos de osteopatia para termos aqui uma 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 transição mais para este modelo ou para outros modelos que que venham não é porque já já percebemos que abordar do ponto de vista biomédico ou biomecânico para grande parte das pessoas com neurocrónica cervical ou lombar não específica não está a resultar portanto os números infelizmente continuam a aumentar esse é um ponto portanto temos que de facto ver daqui uns anos como é que está esta abordagem a abordagem osteopática outro ponto importante também tem a ver um bocadinho com que eu acho que com a própria cultura em termos de saúde dos próprios países e temos por exemplo a Austrália que está a mudar muito a forma como estão a olhar por exemplo a Austrália nos últimos anos reduziu por exemplo drasticamente por exemplo a artroscopia ao esbeio porque já viram que quem tinha processos degenerativos no esbeio viram que ok há um benefício a curto tempo mas a longo prazo não existe e eles portanto o básico foi mesmo baixo ou seja porque já tem uma outra forma de ver a saúde e de atuar na saúde mesmo alguns cursos mesmo os próprios cursos de osteopatia mesmo de fisioterapia ou outros são totalmente diferentes em termos em termos do modelo de ensino e portanto tendo em conta que Portugal tem enraizado uma forte um forte modelo biomédico que temos uma ilideracia em saúde bastante elevada não prevejo que seja também tão fácil assim para profissões como osteopatia como outras aplicarem também um modelo um modelo diferente não é? Embora possa ser fácil por exemplo agora pensando um pouquinho mais em termos privados possa ser um pouco um pouco mais fácil mas também tivermos um outro tipo de privados ou seja nas grandes cadeias privadas que sabemos hoje em dia que também as consultas têm que ser rápidas ou mesmo em termos públicos se calhar também não é nada fácil de implementarmos um modelo biopsicossocial porque sabemos que em termos de tempo necessitamos de um pouco mais de tempo portanto acho que há muitos pontos aqui a discutir a avaliar e que vai mesmo também de acordo com o modelo que está que está implementado porque enquanto se calhar em termos de saúde a maior parte dos profissionais não continuarem a usar uma abordagem se calhar biomédica depois também muito difícil a osteopatas depois também tentarem a osteopatas ou a outra profissão de saúde tentarem aplicar um outro modelo e isto sabemos também que sobretudo quando estamos num país em que hierarquicamente existem profissões para as pessoas que confiam amplamente como são os médicos portanto se vêm da parte de medicina ou de outros com o modelo biomédico é também depois não é tarefa fácil depois de conseguimos nós próprios aplicar um modelo diferente que às vezes implica dizermos algo contra uma informação que só lhes foi prestada portanto entramos aqui e isto juntamente com mais uma com a grande literacia em saúde que temos portanto acho que neste caso não podemos só olhar ou não devemos só olhar para para a osteopatia temos sim porque somos mas isto está inerente ao modelo em vigor no próprio país e portanto não me surpreende que países como Austrália sobretudo Reino Unido que já tem outras formas de ver e ver portanto investigação ou seja o que vem da investigação para a prática leva muito menos tempo na aplicar e eles rapidamente alteram essa essa metodologia portanto nós temos aqui todos muito caminho ainda para para percorrer esse é um bom ponto é um bom ponto de facto a contextualização do fenómeno no seu ambiente cultural não é só a osteopatia mas onde é que está inserida a sua a crença a sua crença cultural e económica também não é somos um país pobre o que também faz com que as pessoas não procurem tantas vezes aliás pode explicar uma das razões pelas quais a pessoa vai ao osteopatia o público no geral vai ao osteopatia em último lugar e espera que fique bom numa ou duas vezes até porque a coisa começa a ficar mais cara e isso é um ponto de facto importante interessante e diferente portanto eu falava há pouco tempo com a Cristina Mesquita e ela e ela falava-me da experiência de facto que tem no Dubai e tinha no Reino Unido que é esta ideia esta ideia da interdisciplinaridade em que as pessoas não têm medo de fazer um trabalho interdisciplinar mesmo que sejam das mesmas áreas e de áreas similares e de cruzarem informação cruzarem pacientes e de facto é esse crescimento que precisa de acontecer não só o interdisciplinar quer dizer intraprofissional entre os próprios osteopatas mas também depois com outras com outras profissões já que uma uma comunicação que precisa de acontecer ou seja os próprios médicos e outros profissionais de saúde também têm que ter se calhar mais informação sobre a nossa área o que é que nós fazemos conhecer melhor a nossa área há médicos que eu conheço há anos e que encaminham pacientes para mim mas não fazem a mínima ideia do que é que eu faço e têm uma ideia às vezes errada das coisas que eu faço e portanto falha aqui se calhar um pouco essa literacia que tu falavas científica e a comunicação eu acho que esta conversa foi importante para perceber que de facto não há assim este elefante do modelo biopsicossocial não tem que ser assim um um bicho de sete cabeças e se calhar falta isso falta um bocadinho essa comunicação entre quem digo eu entre quem está na linha da frente da investigação entre quem é clínico entre quem é clínico falar também ou seja falarmos mais todos sobre estes assuntos dentro da profissão falar sobre isto acho que se calhar precisamos de sair um bocadinho dessa zona de conforto e deixar e deixar que isso depois transborda também para o nosso próprio contacto com outros profissionais de saúde é evidente que há sempre exceções há pessoas que têm um ótimo relacionamento com outros mas se calhar a profissão toda precisa de crescer nesse sentido e se calhar por aí começa a haver depois do outro lado o outro lado médico e outros profissionais de saúde também olharem para nós com uma outra atitude eventualmente é isto sim eu acho que quando quando se fala em termos de comunicação e aplicabilidade do modelo biopsicológico ficaste cortado aí o momento ficaste cortado ok eu acho que quando se quando se quando se fala de um modelo biopsicossocial no trabalho de equipa seja quais forem os profissionais de saúde ou todos falam ou têm toda a mesma comunicação ou a mesma linguagem ou então é muito difícil porque também sabemos que os pacientes absorvem sempre ou retêm melhor sempre a mensagem mais negativa de todas ou seja podemos estar todos a ter uma linguagem uma comunicação muito assertiva e positiva mas depois há um da equipa que não e que começa logo uma linguagem mais negativa é essa linguagem que o paciente vai captar portanto é mesmo portanto é necessário realmente que a equipa fale e que siga o mesmo o mesmo modelo e às vezes não é fácil portanto não é fácil mesmo trabalhando ou com outros colegas osteoportas ou com outros colegas de outras áreas não é fácil basta um não seguir o mesmo tipo de abordagem o mesmo tipo de linguagem e às vezes acaba-se ali entre aspas por perder ou dificultar o paciente até porque o modelo biopsicossocial não é um modelo da osteopatia e nem a centralidade da pessoa é um modelo da osteopatia e portanto há outros profissionais de saúde inclusive médicos que têm a mesma dificuldade é como é que eu chego a este indivíduo como é que eu altero a esfera social deste indivíduo ou mesmo psicológica portanto tem que caminhar para outro para outro profissional etc e o osteopata pode ter aqui um papel preponderante também porque se encaixa nesse trabalho de equipa acho que esse é outro ponto importante ou seja porque às vezes pensamos que é e isso o Jorge também falou quando falou contigo porque achamos que quando estamos a aplicar um modelo biopsicossocial ou seja tudo o que seja na esfera do psicológico nunca pode ser para nós osteopatas não é e esquecemos um pouco que quando as pessoas têm uma dor crónica lombar e deixam de fazer as coisas que mais gostam no seu dia a dia vêm problemas psicológicos com isso e portanto ao darmos condições da pessoa melhorar os seus sintomas e poder fazer aquilo que mais gosta estamos a autuar também nessa esfera esse é outro ponto importante no modelo psicossocial e dessa dimensão ou seja isto não implica que tudo que seja psicológico que não possa ser abordado temos que saber claramente qual é que é os nossos limites de intervenção e quando é que temos que aconselhar ou não mas claramente um dos exemplos melhores disso é fibromialgia não é? ou seja antigamente pensava-se que era a depressão que pava fibromialgia hoje sabemos que isso não que isso não acontece ou seja todas as pessoas que vivem com dor crónica que não conseguem dormir de noite mas quem é que não fica depressivo com isso não é? portanto e essa é de facto a dimensão muscoesquelética ou seja a pessoa não conseguir fazer aquilo que está habituada no seu dia a dia no fundo aquilo que que também osteopaticamente nós já falamos nos modelos ou a forma de pensar sempre abordarmos um bocadinho que depois como o senhor já mencionou foi um pouco esquecido depois a história mas é como é que podemos dar aqui condições ao paciente de voltar a fazer aquilo que ele quer e que ele mais gosta e isso não implica que tenha que ter aqui a parte psicológica portanto acho que também há aqui muitas más interpretações do que é que o modelo do modelo biopsicó social nessas nessas vertentes também isso é importante era aquilo que falava mencionar e se trabalhar aquilo que falávamos ao book quando intervimos na esfera na esfera física mas também de comunicação acabamos por intervir numa série de áreas relacionadas com a parte emocional e psicológica desde logo o tratamento se tiver um bom efeito um efeito analgésico também leva à libertação de endorfinas e depois com isso serotoninas também e depois a paciente dorme melhor acorda com mais dopamina no sistema e portanto acorda mais bem disposto é por isso que de resto alguns pacientes também não nos largam ou seja fica uma espécie de addiction ao tratamento e portanto é isso eu acho que é isso é mais comunicação mais debate mais ideias mais passar estas ideias e depois se for uma profissão comunica comunica dentro dela e com ela e uns puxam pelos outros depois também consegue-se comunicar melhor para o exterior e com mais segurança também passa por aí sim outro ponto que também é importante dentro do que eu conheço da literatura é o próprio modelo biopsicossocial demonstrar que é realmente mais efetivo que outros modelos na redução da própria dor já demonstrou que que noutras esferas realmente é mais efetivo como por exemplo o lado de vida a incapacidade mas em termos de dor que outro tipo de abordagem portanto temos que ter isso também esse é um ponto importante a termos em consideração quando discutimos o próprio modelo sim e agora só para terminar não te preocupamos de mais tempo já estamos aqui uma hora e tal há uma hora e cinco há um modelo que eu gosto que eu gosto bastante eu sei que nós ensinamos os dois mesmo falamos os dois do mesmo modelo que são os os cinco modelos osteopáticos a esfera neurológica vascular respiratória biomecânica enfim psicológica do paciente que eu é outro para mim é outro é outro é outro fenómeno mal explicado que é se eu quiser olho para os cinco modelos osteopáticos e consigo encaixá-lo no modelo biopsicossocial e é quase como se estivéssemos a falar da mesma coisa mas com mais uns nomes com outro nome e portanto só queria fazer não sei se partilhas da mesma opinião que eu mas acho que graças a nós falarmos do mesmo modelo nas aulas sim partilho dessa opinião sim olha muito obrigado pela tua conversa tu estás quanto mais velho mais com és como os vinhos estás a envelhecer bem estás com um ótimo aspecto obrigado não sei se andas a treinar o que andas a fazer mas estás estás com um ótimo aspecto muito obrigado pela partilha e pronto um grande abraço um abraço para ti também e muito obrigado pelo excelente trabalho e excelentes iniciativas que as pessoas não se apercebem mas que dá muito trabalho por trás e muito time consuming em prol uma vez mais da profissão isso é é giro eu gosto de ser de ficar na eternidade fica numa espécie de vácuo da internet e fica num vácuo não sabe quem é que vai ver isto daqui a 20 anos e por isso esta coisa fica sempre para a história é bom olha é bom tipo ver e os chegados há 20 anos falavam do meu biopsico social hoje em dia com a nanotecnologia mas não sei o que isto trata-se tudo e o gajo só toma uma compra enfim é o que era e os chegados ainda manipulavam ainda exato ainda usavam as mãos e a boca para comunicar enfim olha vai dar um abraço ao teu miúdo um abraço tchau abraço tchau tchau tchau